É um prazer muito grande estar aqui. Um tema que eu creio que nos interessa a todos, interessa-nos a partir dos vários lugares a partir de onde poderemos estar a falar. Eu estou aqui como parte, como um dos membros do projeto Anupop, Desmontar o Populismo, comparando a formação de narrativas da emoção e os seus efeitos no comportamento político. Este é um projeto de investigação que é coordenado pelos meus colegas Cristiano Janola, do Centro de Estudos Sociais, pela Lisete Mónico, e ele está alojado no Centro de Estudos Sociais juntamente com o Centro de Investigação em Neurociência e Intervenção Cognitiva-Comportamental. Esta é uma conversa que é parte de um conjunto de conversas abertas. Convido-vos, por isso, a terem atenção à página de eventos do SESC e poderão ir acompanhando os vários eventos que estão a ser feitos agora e que certamente continuarão a ser feitos até à finalização do projeto. Nós hoje estamos aqui com um colega, um professor em Ciência Política na Universidade de Genebra e que vai ajudar, a partir do trabalho que tem vindo a desenvolver sobre democracia e com foco nas instituições políticas para sociedades interpulturais, vai lançar aqui de mote para uma reflexão sobre a crise democrática e os motivos que levam ao apoio popular dos cidadãos a movimentos populistas. E ajudar-nos a refletir sobre como explorar caminhos, eu penso que isto é fundamental, para responder ao populismo. Temos, então, a Nenar Sojanovich, que vai fazer uma primeira intervenção e depois, então, vamos ter a oportunidade também, aqui, com o meu colega, Giovanni Allegretti, investigador do Centro de Estudos Sociais, também um grande especialista nas questões da democracia, nomeadamente sobre a democracia participativa, democracia direta, e, portanto, isto vai funcionar da seguinte forma. Temos uma primeira intervenção que vai ser um desafio para o nosso convidado, porque vai falar em português, sendo que entre as muitas línguas que fala não será a principal língua que fala, mas que aceitou este desafio, que eu creio que é muito importante, apesar de ter feito já hoje uma intervenção na Faculdade de Economia em inglês, eu creio que é importante nós mantermos esta multiplicidade de línguas e não permitirmos que o inglês determine em todos os momentos quais são as expressões e como é que nós as podemos expressar. Por isso, agradeço especialmente este esforço. Todos e todas nós aqui sabemos o quão difícil é fazer-nos uma comunicação numa língua que não nos é tão familiar, mas estou certa que poderemos todos compreender. Passa então aqui a palavra ao Adelaide, por favor. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Saúdo a todos e a todas. Muito obrigado. É para mim um grande prazer e honra estar aqui esta noite. No início, gostaria de pedir à audiência um pouco de paciência. Primeiro, porque falarei muito devagar, lamento, mas não posso falar português tão depressa com vocês. Segundo, porque quando não sei uma palavra em português, dila-ei simplesmente em italiano, ou talvez em espanhol, esperando que me compreendam. Hoje em dia, ouvimos muitas vezes falar da crise da democracia. Esta crise manifesta-se de muitas maneiras, mas eu gostaria de destacar duas delas. Em primeiro lugar, a participação nas eleições está a diminuir cada vez mais. Em segundo lugar, os partidos políticos tradicionais estão em crise e novos movimentos conhecidos como populistas estão a surgir em todo o lado, cujos líderes afirmam falar em nome do povo, atacam as elites políticas existentes e propõem aos cidadãos respostas simples, demasiado simples, para os seus problemas. Também em Portugal, não é? Basta pensar nos partidos tradicionais em França, o Partido Socialista e o Partido Republicano, que de facto foram esmagados, tanto pela extrema-direita como pela extrema-esquerda, mas também por um movimento do presidente Macron, que se afirma ser do centro. Mas assistimos a uma situação similar à Itália também e a muitos outros países. Como se pode enfrentar esta crise da democracia? A primeira resposta propõe resolver a crise da democracia através de menos democracia. A outra, pelo contrário, argumenta que mais democracia deve ser oferecida aos cidadãos. O que fica claro é o gestor deste mundo. Mais democracia. Mas vejamos primeiro a primeira resposta. A primeira resposta, a de menos democracia, é dizer que as pessoas precisam de haver uma democracia que produza melhores resultados para elas. Mais empregos, salários docentes, um sistema de ação muda que funcione, e assim por diante. Os partidos e políticos atuais não são capazes de dar estas respostas. Por exemplo, porque são corruptos. Por isso, temos de deixar com os peritos nos governam. Peritos, especialistas. Por vezes falamos de expertocracia, expertocracia, tecnocracia ou, em linguagem filosófica, da epistocracia. Isto é algo que observamos, por exemplo, em Itália. Sempre que os partidos do Parlamento discutem e não conseguem chegar ao acordo, enquanto a situação mundial e financeira exige estabilidade governamental e respostas rápidas, o Presidente da República nomeia um técnico como primeiro-ministro e este último escolhe a sua equipa onde normalmente os técnicos ocupam os ministérios mais importantes. De facto, o atual primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, não é um político, mas sim um técnico, um economista e antigo chefe do Banco Central Europeu. Alguns filósofos políticos que defendem a epistocracia afirmam mesmo que o problema não é simplesmente os políticos e os partidos corruptos, mas que o problema é também os eleitores que votam neles, porque são demasiado ignorantes. Jason Brenner, professor de Ciências Políticas na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, propõe, no seu livro Against Democracy, Contra a Democracia, propõe, por exemplo, que os cidadãos só devem ter direito de votos se passarem um teste em que os seus conhecimentos básicos, incluindo estatísticas, sejam resuminados. Haverá alguém na sala que considere esta resposta inicial à crise da democracia um caminho a seguir? Se não for assim, passemos para a segunda resposta. A segunda resposta é dizer que precisamos de mais democracia. como fazê-lo, uma possibilidade é introduzir os instrumentos da democracia direta, referendo ou iniciativa de cidadãos. Desta forma, os cidadãos terão mais oportunidades para se expressar. é também uma forma de tornar os políticos mais responsáveis. Se souberem que as suas decisões estão sujeitas a um referendo, ou seja, a um voto popular, talvez prestem mais atenção ao que fazê-lo no parlamento. mas, infelizmente, o referendo não é muito bem visto pelos teóricos da democracia. Temem que o referendo se transforme na tirania da maioria e, acima de tudo, temem que isso abra a porta ao populismo. Não é coincidência, dizem, que são precisamente os movimentos populistas em toda a Europa que apelam à democracia direta. Também em Portugal. Por exemplo, encontrei uma notícia na internet datada de 12 de agosto de 2020 que diz que os militantes do Chega vão referendar a pena de morte. Outro exemplo frequentemente citado é o Brexit. As elites políticas e econômicas atualmente dominantes que não querem perder o seu poder usam estes exemplos para dizer será esta a democracia que queremos? Não, obrigado. A minha resposta a esta crítica é a seguinte. A eleição trouxe ao poder um idiota como o Trump ou mesmo um tirano como Hitler ou mesmo Putin só para dar outro exemplo. Será isto um motivo para abolir as eleições? Acho que não. Não só isso respondo dizendo que é evidente que a democracia direta precisa de controles e equilíbrios do que em inglês se diz checks and balances. tal como a democracia representativa não se deve deixar todo o poder ao presidente na democracia representativa também se deve dar algo ao primeiro ministro. é melhor ter duas câmaras do parlamento e não apenas uma porque se a primeira comete um erro grave esperemos que a segunda o possa corrigir. Além disso muitas pessoas pensam que as leis devem ser verificadas por um tribunal constitucional para ver se as leis estão de acordo com uma constitucional etc. Em geral diz-se que os direitos fundamentais da pessoa devem estar ancorados na constitucional e não podem depender da vontade da maioria parlamentar do momento. E assim é claro se adotássemos a democracia direta onde ela não existe teríamos de introduzir controles e equilíbrios checks and balances também como na democracia representativa o mesmo. Por exemplo na Suíça não seria possível lançar uma iniciativa popular para introduzir a pena de morte ou a tortura porque a constitucional proíbe a utilização de referendos para questões que ponham em perigo o núcleo duro dos direitos fundamentais chamados dos Coggins. Outra resposta que vai no sentido de mais democracia é fazer mais uso das assembleias de cidadãos designadas por sorteio. Esta é uma ideia antiga o sorteio ou a lotaria ou a seleção aleatória foi utilizada na Grécia antiga mas também na Itália e na Suíça até ao final do século XVII. Mas nos últimos anos tem vindo a regressar o sorteio em cada vez mais países. Existe também a possibilidade de combinar as assembleias dos cidadãos e a democracia direta. Combinar os dois. Há cerca de 15 anos foram introduzidas no Oregon nos Estados Unidos assembleias dos cidadãos compostas por cerca de 20 pessoas compostas por sorteio. A sua tarefa é investigar em conjunto o assunto a ser votado num próximo referendo e elaborar em conjunto um breve relatório resumindo as vantagens e inconvenientes da proposta do referendo. Este relatório é então enviado a todos os eleitores para que possam compreender melhor o que está no jogo. Tomar uma decisão votar sim votar não ou abstinência e participar na votação. Isto é algo que também me inspirou na Suíça do modo que desde 2019 já organizamos seis assembleias dos cidadãos e mais três terão lugar em setembro este ano. Destes nove em total nada menos de que quatro estão diretamente ligados a um referendo. Além disso as assembleias dos cidadãos poderiam diminuir ainda mais o risco de populismo na democracia direta. de facto várias experiências mostram que uma proposta populista por exemplo a ideia de expulsar estrangeiros criminosos do país pode convencer uma maioria dos membros da assembleia dos cidadãos no início da assembleia. Mas após quatro dias de deliberações tal proposta está claramente em minoria. isto porque nestes quatro dias os cidadãos que foram escolhidos tiveram a oportunidade de aprofundar a sua compreensão do assunto do referendo de compreender que a situação jurídica é mais complexa que existem direitos fundamentais a proteger o que fazer por exemplo com a família para um estrangeiro que cometeu um crime a família também deve ser expulsa ou não? E que portanto é melhor procurar outras vias. Obrigado. eu vou passar agora a palavra ao meu colega Giovanni que vai fazer um primeiro comentário. Bom, eu acho uma coisa interessante que emerge entre linhas do que o Nenad estava a dizer e é que quando olhamos para as diferentes formas de participação e deliberação dentro de um quadro de democracia representativa que está consolidada e é percebida como uma fonte de legitimidade das decisões a conquista de um papel para as formas de participação passa também pela construção de uma própria legitimidade diferente que não pode ser mimética da outra e se penso a vários processos participativos quando se imaginaram como uma fórmula para cumprir melhor aquelas promessas não cumpridas da democracia representativa do que falava o que falava o Bóbulo por exemplo não? Penso que elas têm alguns desafios por exemplo o Graham Smith e o Soward falam de quatro bens comuns democráticos que os processos participativos têm que defender a inclusividade a transparência o controle popular tem até por exemplo um livro sobre monitor e democracia recente se fala de muitas formas de participação como uma maneira de controlar continuamente um Estado que perdeu os seus elementos de controle externo ou absorveu ele dentro da elite que os deveria controlar e depois um fundamental que é o síndrome sobretudo das formas de democracia deliberativa que é o bem que podemos chamar de informe judgment ou capacidade de julgar a partir da construção da informação de base e quando tu descreves por exemplo agora o Citizen Initiative review do Oracle ou algumas experiências que estás a fazer parecidas na Suíça esse elemento torna-se fundamental a construção daquela informação que serve para as pessoas poderem votar com consciência no referéndum é uma maneira de enfrentar duas questões uma é a questão do tempo as pessoas parecem não ter mais tempo a dedicar a informar-se e a julgar e então ter alguém que o sustituia em fazer em simplificar a suma das informações que servem para votar com consciência é necessário e então um papel nesse caso das formas de participação por mini públicos é de produzir documentos sintéticos que falem e que é o segundo ponto uma linguagem compreensível que já a política e a informação tem perdido a crise da democracia hoje é também uma crise da linguagem nós temos uma linguagem hipersimplificada da televisão temos política basada nessa hipersimplificação penso a cultura do vafanculo do foda-se do mepegrilo os movimentos cinco estrelas é uma maneira extrema de usar a simplificação que é em si também uma maneira populista de dizer fazemos baixar a linguagem das coisas mais sérias à linguagem do dia a dia então essas fórmulas que tu estás a apresentar que são fórmulas híbridas que complementam elementos os quais sozinhos cada um deles tem um limite como tem dito bem o limite maior das formas de democracia direta é às vezes a hipersimplificação ou seja se eu vejo a relação entre o Estado e a democracia direta na metodologia do Citizen Initiative Review ou seja de completar como um inimigo público a preparação da informação para o referendo a primeira coisa que me vem à cabeça é que essas metodologias mudam o papel do Estado até agora o Estado em relação à democracia direta é o garante do momento do voto que as urnas funcionem bem e que o resultado seja aquilo desejado pelo cidadão mas o Estado não tem nada não diz nada na verdade em toda a fase da preparação que é a fase deliberativa que passa do momento da formulação da demanda que vai ser centrada no referendo ao momento do cast de bala da inserção do voto na urna o Estado faz o que naquele período no máximo pode garantir regras para que a televisão tenha um direito de palavra igual um tempo de palavra igual mas ela não entra na informação porque seria um sujeito suspeito também no momento que o Estado organiza a Citizen Initiative Review e transforma ela num instrumento institucionalizado ela faz um trabalho que abrange a capacidade da informação a construção de uma linguagem que fale os cidadãos com a linguagem de outros cidadãos e muda o seu papel em relação ao referendo o Estado vira garante de uma mínima fairness de uma mínima justiça informativa para todos os que se perdem na jungla de uma democracia falsamente democrática que na verdade no final acaba dando resultados de um referendo muito parecido àquela jungla de quem tem mais capacidades mais ganha que é típico não só penso um referendo recente na Califórnia é um referendo que a Uber comprou com 200 milhões de dólares que produziu como resultado uma excepção nas leis trabalhistas do mundo das plataformas de transporte a Uber precisava ouvir dizer que ela não tinha que responder às leis tradicionais de defesa dos trabalhadores do direito do trabalhador queria reconhecer o fato que ela funciona como uma plataforma que reúne profissionais autônomos que por ser autônomos aceita de manter defesa de muitos dos seus direitos e sendo que a Califórnia tinha feito em uma lei exatamente o contrário ou seja afirmar que as plataformas deveriam responder as mesmas regras do que todos os outros lugares de trabalho a Uber pagou-se um referendo com 200 milhões de euros que ganhou com 56% para dizer que ela tinha direito a afirmar uma maneira diferente de relacionar o trabalhador e o empregador que ela conseguiu dizer que não era empregador era o oferecedor de um espaço onde indivíduos autônomos negociavam com o cliente através de um algoritmo o seu trabalho e na Califórnia não tinha o que tinha no órgão tem tido experiências na Califórnia experimentais que nunca viraram lei e agora estou a pensar uma coisa eu estou a acompanhar há seis meses numa escala muito diferente que é a escala da Europa da União Europeia as conferências sobre o futuro da Europa onde 800 cidadãos sorteados 800 cidadãos sorteados trabalham 200 cada um quatro eixos da economia do meio ambiente das migrações do papel na Europa no mundo são quatro eixos 200 cidadãos por cada eixo estes cidadãos depois eligem no mínimo com base na auto candidatura os chamados embaixadores que são as pessoas que depois negociam com os políticos que este eixo se possam transformar em planos operativos em mudança de tratados da União Europeia bom pelo menos sei de 15 cidadãos que já perderam o trabalho porque tendo que vir várias vezes a essas reuniões que estes últimos meses são 15 mais quatro dias em Estrasburgo no Parlamento Europeu a discutir com políticos de vários níveis do país aceitaram perder o trabalho primeiro pediram férias férias e férias e férias e depois começaram alguns deles perderam o trabalho e para eles não foi um problema porque eles descobriram um mundo que não conheciam ao vir eles é emocionante saber que eles preferiram perder o trabalho e complexificar a sua capacidade de entender o mundo através dessas operações e por que perderam o trabalho? porque no nível da União Europeia não existe uma regra que permita a essas pessoas de serem dispensadas legalmente do trabalho quando participam disso então a primeira coisa que o Oregon fez é o que é feito nas nossas mesas de voto que é dizer que se você é sorteado na mesa de justiça se você é sorteado para um júri da justiça você tem direito a usar o trabalho sem que o chefe possa dizer nada onde isso não existe a participação já perde algo perde a possibilidade que qualquer cidadão possa participar porque você precisa de ser motivado ou pelo menos como aconteceu aos cidadãos dentro do processo da União Europeia de motivar-se durante o processo outro dia estava a entrevistar um desto jovem polaco ele já por acaso tinha uma história política muito forte de esquerda dentro da Polônia tem 23 anos e lhe perguntei mas por que as medidas que saem ali são tão esquerdistas é só as pessoas da esquerda que se auto-selecionaram e responderam que sim ao convite porque mais de mais de 15 mil pessoas eu acho foram ouvidas para participar e a maioria dizeram que não muitos daqueles que hoje participam contam que achavam que era uma piada que era uma que uma piada é uma uma piada que era um chique 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 convidando-o a participar desse projeto ao parlamento de Estrasburgo ele achava que isso era piada e quando descobriram que era verdade e começaram a participar muitos deles mas quanto a este jovem tinham propostas iniciais na primeira etapa do processo que eram conservadoras e gradualmente a exposição ao outro permitiu dessas medidas de transformar-se de tornar-se mais da esquerda porque eles descobriram os nórdicos sobretudo que tem o seu estado social que funciona os seus direitos trabalhistas que funcionam descobriram que na Rumênia na Bulgária em Saipros estas coisas não existiam e começaram a pensar que na Europa dos povos só se pode construir se os povos partem de uma base de direito justo e fé e igual de uma base de justiça mínima distributiva das oportunidades que existem na União Europeia e começaram até a se questionar se aqueles que chamavam os ladrões de trabalho como as empresas que iam mudar sede da Alemanha para a Romênia era um furto de trabalho era uma recuperação de direito em outras formas isto Sennitz conta muito bem nos últimos livros onde a exposição ao outro não pode passar como uma experiência qualquer na nossa vida ela nos muda por dentro e eu acredito que a infraestrutura participativa que os países que as regiões que os municípios podem criar em relação aos seus processos participativos passe também por essa construção de direitos mínimos a participar sem ser penalizado se tem que ser um ativista que aceita de perder o trabalho para poder-se expor a diferença e aprender com a diferença mas essa diferença é o cerne que já a política não exprime mais é o cerne da democracia participativa eu acredito e eu trabalho muito nas formações de políticos com jogo wrong games em que alguém tem que interpretar o pensamento do outro então cartas em que você tem que interpretar hoje um militar de 60 anos um traveste que envelhece e não sabe e não consegue viver numa sociedade onde os travestes são aceitos se são jovens ainda mas quando são velhos já não servem para nada então questionar-se em que sociedades estamos através de figuras emblemáticas que nos fazem pensar em outras perspectivas tem um jogo muito bonito muito teatro do oprimido sim o teatro do oprimido tem um jogo que foi muito usado em São Francisco que é habituar as pessoas a pensar o mapa da cidade dos gatos se eles fossem gatos como viveriam a cidade de São Francisco então uma pessoa pode imaginar o gato de uma forma preconceituosa cinco pessoas ou dez pessoas ou vinte pessoas que se pensam gatos cada vez se aproximarão mais da gatitude da gatilhão não sei o que você diz mas isto que eu acho que é muito importante no coletivo conseguimos reconstruir muito mais nos aproximar da verdade das relações sociais dos balanços de poder do que uma pessoa individual eu sinto que nos teus contos tem 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 sobre tu dizeste algo que não chamaste com esse nome mas os gatekeepers não também na democracia participativa pode ter gatekeepers gente que pode abrir ou fechar portas aos outros não então é fundamental quando você constrói um sistema de participação que quere ser complementar a democracia participativa que é cheia de gatekeepers cheia de elite que não tem fantasia e não sabe entrar nos desejos das necessidades dos mais pobres não sabe viver vidas alternativas com a sua fantasia e então acabam tomando decisões que acham que são boas mas que na verdade são boas para alguns e são inúteis ou danosas para outros o Antônio Tosi chama isso como um termo que é a teoria administrativa das necessidades ele diz que as nossas instituições são tão podres e tão inerciais dentro que ela não só não consegue em terra conseguir fazer inovações mas ela tem dificuldade a entender nos processos participativos as falas de quem tem necessidades que ainda não tem uma resposta preconficionada pré-constituída por parte das instituições é quando a instituição já tem uma resposta feita que consegue entender a demanda quando as demandas são muito diferentes das soluções a instituição já tem a instituição nem consegue entender os burócratas olha ali o que está a dizer essa pessoa não essa linguagem vira um mundo de surdos que não se encontra vira uma parede de borracha que não permite nos entenderem então eu acho que eu senti que nos teus contos lentos calmos tinha milhares de questões eram vasos de Pandora as coisas que tu contaste tinha essa questão dos direitos de direitos a participar a se informar a questão do tempo e se tu escolhas o Oregon e não outros exemplos para dizer isso é porque no Oregon essas experiências foram institucionalizadas elas vêm com direitos elas adquirem uma nova forma de legitimidade alternativa e tu dizias na conferência de antes hoje a legitimidade estritamente relacionada a confiança a percepção eu acho que um erro que a democracia participativa hoje tem em comum com muitas formas participativas é de construir o setting o armamentário o funcionamento do processo participativo em função do organizador e não em função de quem tem que participar esta questão a crise da democracia é principalmente na crise da legitimidade que tu dizias uma perspectiva é a crise de quem percebe que a democracia tem uma legitimidade formal mas ela não tem legitimidade sustancial já não? então essa questão da percepção é fundamental na construção dos processos e por isso que os processos que tu citaste são processos que ajudam o cidadão a ter outros cidadãos que pensam como ele ou que podem usar a sua linguagem que o ajudam a entrar na complexidade das das questões que a política tem que enfrentar dizeste que um dos problemas dos partidos populistas é que eles oferecem uma simplificação uma banalização da complexidade com respostas que são slogan e que no final lhe permitem de governar naquelas massas a que eles se referem porque se os slogan não respondem à complexidade das questões no final quem vai resolver enfrentar a simplicidade das questões são eles eles viram gatekeeper daquelas massas que dizem de querer escutar porque no final ele negocia na política politicada as soluções dos próprios cidadãos então eu claro eu enfrentei muitas coisas aqui eu intentei tirar alguns elementos da caixa de Pandora que estavam dentro das coisas mas eu acredito que o teu discurso foi centrado em formas híbridas e eu gosto muito dos cães bastantes acho que os híbridos nos animais são mais inteligentes mais simpáticos de alguma forma e penso que na democracia participativa também as formas híbridas ajudam a enfrentar melhor os limites que cada uma das fórmulas participativas ou deliberativas que podemos imaginar tem e então eu aprecio muito que as tuas escolhas até em um dos teus últimos textos tu fizeste uma tentativa de analisar em que em quantos momentos os mini públicos podem ser de apoio para a democracia e também para a democracia direta ou seja nós podemos colocar eles no início na informação na fase de decisão no post no detalhamento das soluções então tu não tem um modelo único quando faz a hibridação tu podes introduzir o diálogo entre os dois elementos que se hibridam em momentos diferentes eu acho que isto é importante para construir legitimidade para construir novas instituições e esta legitimidade para poder se tornar tem uma palavra que não existe eu perguntei a Sarah se ela conhecia a palavra authoritativeness que existe em inglês ela não tem um correspondente em português estou perguntando por que porque a autoritativeness significa que uma instituição um processo participativo por exemplo tem adquirido a capacidade de falar sendo reconhecido na sua autoridade e na sua seriedade as pessoas reconhecem é uma credibilidade que a instituição adquire mas credibilidade não substitui a autoritativeness porque a autoritativeness é a visão subjetiva daquela instituição que torna-se mais autoritativa não sei se autoritativo existe ou é uma invenção não sei se alguém conhece é o sujeito que vira mais capaz de ser credível na sua ação do que era eu acho que construir bons processos participativos e ter um Estado a reconhecer que os processos participativos ajudam a ter uma melhor democracia também representativa é fundamental porque a participação se é só voluntária acaba tendo o limite de reduzir constantemente a diversidade e isto acontece em muitos mini públicos você passa eu quando eu dirigi a instituição Toscara que organizava para a garantia da participação a primeira coisa que os presidentes da Câmara vinham a me dizer era não nos faça fazer aqueles minis públicos passaram seis meses a selecionar as pessoas e cada vez nos dizem que não e temos que encontrar o sustituto o sustituto o sustituto o sustituto o sustituto e no final temos um painel que é completamente diferente características demográficas daquilo que tínhamos no início é verdade pode acontecer em países onde não tem confiança em quem organiza o processo então quando tu liga você pode ter dinheiro das pessoas exatamente também e eu por exemplo faço os projetos europeus nesse momento tenho um grande projeto europeu rico de cinco milhões de euro para fazer experimentos de democracia eu não posso pagar os cidadãos e os experimentos para experimentar às vezes precisa que algum cidadão seja pago e outros não para comparar as motivações e tal e as dificuldades que às vezes temos é de ser criativos depois conseguimos ser criativos e mostrar e mostrar que diferenças e criar contra o grupo e tal mas eu acho que as condições de base para ter uma democracia participativa que realmente seja uma ajuda para a democracia em geral através de elementos que possam dar justiça e ter diferenças é fundamental e fecho com outra palavra que eu acho que é muito na moda que é co-design um ano atrás durante a pandemia quando muitos processos participativos institucionalizados estavam bloqueados a associação a rede de municípios participativos de Portugal que se chama ZERAP decidiu usar o tempo para fazer uma reflexão sobre a inclusiveness a capacidade de introduzir os subrepresentados dos processos participativos dentro do processo e ela descobriu que ninguém em Portugal de 600 municípios que participaram do inquérito faz co-design das ações inclusivas ou seja não pedes não perguntas a pessoas por exemplo ciganas o que que uma pessoa na condição e nas dificuldades de um cigano pobre por exemplo faria para ser ou queria para ser atraído a um processo participativo vocês acham que um funcionário público de alto nível consegue imaginar a vida de um cigano e imaginar o que que atrairia os atratores tem que ser negociados com o atraído não? com aqueles que se querem atrair então agora depois de um ano e meio desse inquérito a associação construiu um jogo de mesa que os funcionários públicos tem que usar quando montam um processo participativo para imaginar todos estes subrepresentados e conseguir imaginar atratores para representá-los e dialogar com eles que interpretam o outro que interpretam o funcionário público então esse jogo eu acho uma solução que essa rede de instituições deduziu de um inquérito feito sobre as debilidades da inclusão social dentro dos processos participativos portugueses então há muito que podemos fazer há muita criatividade que podemos pôr em jogo mas eu acredito que só se damos uma importância às percepções das pessoas que queremos juntar nos processos participativos vamos ter processos participativos que tem na diferença o seu elemento fundamental que é extremamente diferente da representatividade então quando até quando tu constrói esses processos que querem ser muito públicos então em que a ideia da representação das diferenças existe são umas diferenças do CERN não uma representação e pronto isto eu acho que é uma coisa que é deduzida das tuas duas conversas de hoje e que te agradeço muito de ter me ajudado a esclarecer of ... que... que... O que é isso?